A menina é novinha, mas tem o direito de amar A minha intenção é boa, com ela quero casar O pai dela é valente, mas na hora ele afina Sabendo que já ganhei o coração da menina A menina é bonita e além disso é carinhosa Também gosto de carinho, pra beijar sou tira-prosa Por ela eu faço tudo, enfrento qualquer perigo No dia que eu for por lá, trago a menina comigo Minha idade como a dela, a diferença é demais Por isso eu tive barreira, para enfrentar os seus pais A menina hoje é minha, vive e deita até em meus braços Dois corações que se amam, nunca pode ter fracasso A menina hoje é minha, vive e deita até em meus braços